Fala galera, aqui é o Pedro e esse é mais um vídeo do Colecionador e hoje eu trouxe pra vocês o deck Anel de Raios do Rupa da coleção Cerco de Vapor ou Steam Siege. Esse vídeo eu vou mostrar o deck pra vocês, o que que vem, quais são as cartas, depois vai ter a melhoria desse deck e a batalha contra o Rupa, contra o Volcanion, né, porque ele contra ele mesmo não ia dar muito certo. Esse deck a gente encontrou lá na Epic Game, vocês podem encontrar lá também, é um deck muito legal, tem cartas muito boas e pra vocês darem uma olhada no site, o site da Epic Games tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos abrir esse lindo deck. Opa, quase que eu bato na câmera. Pronto. Pronto. Então aqui, né, vem a caixinha. A moeda que vem é o Rupa, ela é dourada, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas é bem bonita, ela é dourada. Aqui é a carta do Rupa, deixa eu dar um foco pra vocês. So, então ele tem dois ataques, esse é o holográfico, sendo eles o soco do hiperespaço, que dá 20 de dano a 2 dos pokémons do seu oponente, tanto faz se é o ativo ou no banco, você escolhe. E o ataque ao portal, você pode dar 130 de dano, mas no próximo turno você não pode usar esse ataque. É uma carta muito, muito, muito bonita. Então, daí vem a lista das cartas da coleção, aqui é o campo de batalha com as regras e o contador de dano, né? Aqui eu não vou abrir pra vocês que já estão carecas de saber como são esses papéis, né? Então, aqui a caixinha do Rupa, ela é muito bonita, eu achei mais bonita que a do Volcanion. Sei lá, achei que ficou mais coerente com o Rupa do Volcanion é bonita, mas eu achei lá aquelas coisas. Então, esse deck, vocês sabem, ele é de psíquico e elétrico, então vocês vão encontrar aqui pokémons psíquicos e elétricos e alguns incolores. Então, pra começar, energia psíquica... Opa, caiu aqui a caixinha. Energia psíquica, energia psíquica e outra energia psíquica. Uma outra bola. Recuperação de energia. Um Drifloom. Eu adorei essa carta, achei muito bonitinho. Fluffy. Energia elétrica. Ambipon. Nossa, faz tempo que eu não vi uma carta do Ambipon. Ele é um pokémon meio esquecido. Jotik. Menino e Ninja. Energia psíquica. A Shauna. O Litwick. Wainferous. Que legal que veio o Wainferous. Ele é muito bonito. Energia elétrica. Raulute. Esse Raulute é muito bom, gente. Eu avalii um parênteses aqui pra ele por conta do Ciclone Súbito, que é a habilidade dele. Que ao jogar esse pokémon da sua mão em seu banco, você pode fazer com que seu oponente... Troque o próprio pokémon ativo por um dos pokémon do banco dele ou dela. Ou seja, se forçam... Ele é tipo um Lissandre. Só que é um pokémon. Então... Ele é muito bom no deck da Mega Gardevoir da Steam Seed. Porque você usa o efeito dele, depois você descarta ele. E ela dá mais dano com o ataque dela. Então essa carta é muito boa. O Eipan. Energia psíquica. Marip. Nossa, parece que foi pintada essa carta. Olha. Carta do professor. Drifling. Energia elétrica. Lampent. Tierno. Poção. Energia psíquica. Marip. Marip. Joutique. Energia elétrica. Recuperação de energia. Drifling. Litwick. Energia psíquica. Eipan. Ambipon. Emferos. Energia elétrica. Menino ninja. Lampent. Energia psíquica. Flaffy. Joutique. Carta do professor. Energia elétrica. Evossoda. Marip. Tierno. Energia elétrica. H. Uvantula. Essa carta também é muito boa. Ele dá 30 de dano a dois dos pokémons do banco do seu oponente. E ele é incolor. É tipo, qualquer energia funciona. E aplica fraqueza e resistência pra esse ataque. Ou seja, se o pokémon tiver fraqueza pra elétrico, ou o grama dá 60. E até elétrica, o pokémon do defensor não pode recuar. Na próxima vez de jogar, o seu oponente precisa de uma energia. Ou seja, com uma energia elétrica, ele já tem dois ataques muito fortes. Essa govuntula é muito boa. E eu vejo ela bastante... Eu acredito que ela vai estar bem presente nos decks competitivos. Litwick. Energia psíquica. Drifpling. Raulucha. Driflon. Energia elétrica. O outro Rupa, que é não holográfico. E o Aipan. Beleza, galera? Então, esse é o deck do Rupa. Eu achei ele um deck bem legal. Principalmente que tem cartas boas, como Raulucha, o Rupa é bom. E a Galvantula. Então, ele é um deck bem forte, assim. Eu acho que vai ser um dos decks mais poderosos. Vamos ver como ele desafia aí o deck do Volcanion. Beleza? Então, galera, não esquece aí de curtir pra nos ajudar. Compartilha com seus amigos que querem saber como é o deck do Rupa. Quais são as cartas que vêm. Não esquece também de dar uma olhada aí no nosso parceiro Epic Game. O site deles tá na descrição. E até a próxima, galera. Fiquem ligados, porque já já vem a batalha de decks entre Rupa e Volcanion. Beleza? Até mais, galera!